A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os nossos caminhos, meu e dos meus filhos, também não se cruzaram com os caminhos de Dona Hipólita, Neia e Dória? E não foi tudo tão maravilhoso? Neia acha que aquele moço fez ou faz muitas coisas erradas, porque nunca ninguém confiou nele. Porque nunca ninguém quis estender minha mão. E ela, mesmo achando não ser a pessoa indicada, contra tudo e contra todos, resolveu ajudá-lo. Ah, você está certa, Neia, mais do que certa. Principalmente considerando que ele sempre a respeitou muito. Nunca lhe disse um gracejo menos delicado. Nunca ter feito a mais leve insinuação de faltar com respeito. Como Neia diz, deve ter bons princípios. Ele tem 25 anos. Neia confessa ter 33. Ele é um rapaz bonito. Neia se considera uma moça feia. E baseada em tudo isso, Neia diz que nunca alimentou a menor ilusão. Que não fosse ser apenas amiga dele. Só amiga dele. Que pensou em ajudar. E só em ajudar. Mas o meu medo é que ela esteja gostando dele. Apaixonada por ele. Do jeito que ela é, vai sofrer tanto. O meu pequeno Lucas, ele sentiu e sabe que os irmãos pouco ou nada vão ajudar. E ele está tentando assumir tudo sozinho. Foi perguntar a Maiana se podia contar com ela para ajudar, para trabalhar, para lutar. Maiana, Verônica e eu, estamos com você, Lucas. Para frente, meu filho, em frente. Se c'è chi ha tanto dato e pouco avuto, Tu não sei certo, amica minha, Eu esta sera bevo alla saúde. Eu, 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 eu. Vai deixar agora que eu vou me cunhar. Por favor, a meia está. Por favor, a meia está ativa. É, por favor. Qual é o exército? Vitória, você não devia deixar de novo e não vai entrar. A idade de entrar. Qual é o exército? Quem quer ser tarde? Não, obrigado. Eu não disponho de muito tempo. Onde tem que a senhora vai, mãe? Aqui fora. Eu vou aqui fora um pouco. Desce, por favor, mãe. A gente vai conversar. E o que a gente vai conversar é muito importante para a senhora também. Desce, por favor. Descrimina? Descrimina? O que é isso? Oi, Ney. Você... você fez boa viagem? Fiz. Você deve ter corrido muito. Nós chegamos a poucos minutos e saímos bem antes. Eu... saí lá em seguida. Sente-se, Eduardo. Obrigado. Eu... eu preciso falar com você, Ney. Comigo? Eu estou preparando o almoço. Mas não custa por uma água para ferver. Em dois minutos eu faço um café. Ney, eu disse que eu preciso conversar com você. Nós vamos conversar, Eduardo. Você quer conversar aqui? Ou quer sair? Você já pensou no que você está fazendo? Mãe, Ney. Mãe. A minha tia lhe fez uma pergunta. Você prefere conversar aqui, ou sair? Eu quero conversar com a senhora, Dona Hipólita. Com você também, Dora. Mas antes eu preciso conversar a sós com Ney. Eu quero ouvir. Eu não vou sair daqui. Dora Ney. A gente vai subir e vai ficar lá em cima na casa do Dona Vitória. A senhora sobe depois. Subo sim, Dora. E obrigado. Vem, Mãe. Eu não quero ir. Eu quero ficar aqui. Vem, Mãe, por favor. Eu quero ficar aqui. Ainda bem que sua avó não está viva. Isso nunca aconteceu na nossa família. Pô, meu amor de Deus em mim. Isso não ia acontecer. O que aconteceu, Dona Hipólita? Dona Vitória, Lucas. O que aconteceu, Dona Hipólita? Dona Hipólita? Dona Hipólita? O que foi, Dona Hipólita? O que foi? O moço. Ele quis ficar falando sozinho com a Ney. Aí eu resolvi subir e trazer minha mãe. Mas eu não sei se eu fiz bem. O Dudu? Ele está embaixo conversando com a Ney. Mas o que ele quer mais? Eu não chego ao que ele fez. Se a senhora disse que conversasse com ele... Não. Talvez eles tenham ainda alguma coisa a dizer um ao outro. Dona Hipólita. Dora. Como eu já disse antes. A Ney merece inteira confiança. O que foi? Tiago. Matheus. O Dudu está embaixo. Ele veio para conversar com a Ney. Tiago. Matheus. Senão não tem segunda. Não tem. Tiago. Para, meu filho. Ney. 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 Agora, a minha filha. Então, Matheus. Aqui também ela não está. No quarto, também não está, não é? Pode? Eles saíram. Saíram? Dona Vitória, será que eles voltaram para o Guarujá? Um pequenino grão de areia, que era um pobre sonhador, olhando o céu de uma estrela, imaginou coisas de amor. Passaram anos, muitos anos, ela no céu, ele no mar, dizem que nunca o pobrezinho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto